Resumo semanal das ações parlamentares do deputado Vitor Hugo e destaques de sua atuação na Câmara de 26 a 30 de abril. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo defendeu ações do governo Bolsonaro e do Ministério do Meio Ambiente em busca de equilíbrio entre a necessidade de preservar o meio ambiente e desenvolver a economia de forma segura. Como líder do PSL na Casa, participou da reunião de líderes da Câmara. Juntamente com colegas do partido e em apoio ao trabalho do Ministério de Relações Exteriores, Vitor Hugo esteve em um almoço no Palácio do Itamaraty com o ministro, embaixador Carlos França. O deputado também participou de uma live com representantes da direita em Goiás. Vitor Hugo promoveu um encontro de organizadores da Marcha da Família Cristã pela Liberdade com a ministra Damares e com seus colegas e deputados Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordi e Júnior Amaral. Realizou reunião virtual com vereadores goianos para articular por melhorias para os municípios. Em uma coletiva de imprensa, Vitor Hugo pronunciou um manifesto a favor da aprovação do voto impresso auditável. Acompanhou a transmissão da live semanal do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Cumpriu agendas em três municípios da região do entorno, Formosa, Águas Lindas e Novo Gama. Ouviu a população e recebeu representantes que apresentaram demandas do Estado. Diariamente, Vitor Hugo realizou agendas virtuais para atender as demandas do seu gabinete parlamentar e da liderança do PSL e concedeu entrevistas para veículos de comunicação de Goiás para prestar contas das ações do seu mandato.